... os estudos para dar início às instalações de fábricas industriais nos presídios da Paraíba. Excelente, excelente, não é bom não, é excelente. Ocupar a mente dos apenados, dos reeducados, não tem medida melhor dentro do próprio ambiente. É show, vamos ver aqui. Tá aí, o braileiro conversou com o secretário, né? Vamos lá. Aqui da Paraíba vão receber fábricas para auxiliar na qualificação profissional dos apenados e também gerar renda para eles e para as famílias. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de administração penitenciária aqui da Paraíba, o secretário João Alves. Secretário, muito obrigada pela sua participação. É um momento que, acredito eu, que até as famílias também estavam esperando, né? Ocupar esse apenado com alguma atividade dentro do sistema prisional pode fazer com que ele volte para a sociedade ainda melhor. É verdade. Isso é uma novidade que já vem sendo trabalhada pela Secretaria de Administração Penitenciária, pelo governo do estado, com relação a abrigar empresas em unidades prisionais ou coladas vizinhas às unidades prisionais para usar a mão de obra dos nossos reeducados para a produção dos produtos daquela empresa, né? E com isso, entendemos bastante interessante, por isso mesmo, esse mês, o senhor governador já lançou um decreto que regulamenta a lei dessas parcerias, justamente para trazer as empresas para trabalhar em parceria com o sistema penitenciário, com a mão de obra de pessoas do sistema penitenciário, facilitando assim a ressocialização, a remissão da pena, o trabalho do reeducante e o mesmo vai oferecer renda por estar trabalhando nessas empresas. Então, já hoje, o presidente da Sinep esteve acompanhado de um grupo de empresários visitando as unidades prisionais e aí hoje foram visitadas. O presidente de Rúlia Maranhão, o presidente de Silvio Porto, justamente examinando o espaço, a área, para que as empresas possam se instalar. Então, sairá um edital em breve, que o governo do estado irá lançar, as empresas irão concorrer, se inscrever e será feita a seleção. Toda a documentação irá tramitar para oferecer essas licenças e as empresas começarem a construir, juntamente com o estado, em conjunto, acompanhando. O estado tem o direito de acompanhar essas construções e nós já iremos começar a cadastrar pessoas que tenham habilidades e queiram trabalhar nessas unidades fabéis. E como é que vai ser a seleção dos apenados? Eles vão receber, inclusive, um salário mínimo, que vai ser dividido, uma parcela para a família, uma parcela para ele receber ao sair do sistema prisional e outra que vai ficar para manter esses projetos de qualificação profissional. Tudo cumprindo a legislação, tudo de acordo com as várias execuções penais. Essa questão do quanto o reeducando vai receber, qual o percentual que será depositado em conta para ele, qual o percentual que será depositado para a família, qual o percentual que ficará no fundo, é depositado em um fundo, tudo isso é obedece à legislação e nós seguiremos conforme determinado. E vai haver uma seleção interna ou a empresa também vai participar dessa seleção dos reeducados? Estamos já conversando hoje, como eu disse, as empresas já estiveram visitando o presídio, já se animaram, então essa seleção nós iremos construir em conjunto os termos de seleção, o padrão dessa seleção e aí com certeza irão aparecer vários, bastante candidatos porque os reeducados querem remir pena e trabalhar é uma das formas de remir pena. Qual a expectativa da Secretaria de Administração Penitenciária a partir da implantação dessas indústrias? A nossa expectativa é a melhor possível, nós já visitamos alguns estados, tanto eu como o secretário executivo, como o presidente da Sinep e outros órgãos do estado, já estiveram visitando alguns estados que já têm essa modalidade de trabalho, e achamos interessante em nenhum dos estados que foram visitados, nós encontramos os dirigentes, os secretários, os diretores falando que não deu certo. Dá certo e tem fila de reeducados querendo trabalhar, quer dizer, é uma iniciativa que é importantíssima para o sistema prisional, para a população carcerária do estado e para a somia desses reeducandos também. Muito obrigada pela sua participação, Thais Aureliano, para a TV Arapua. Olha, aí você acredita na recuperação dos apenados, reeducando, porque quando ele deixa o ambiente dele para trabalhar, vamos ser verdadeiro, as pessoas ficam céticos, né? E eles dentro do próprio ambiente, trabalhando no ambiente dele, e vão conseguir uma profissão, vão ocupar a mente e ainda ganhar um dinheiro. E a remissão da pena, o que é para cada dia trabalhado, cada três dias ganhar um e assim vai. Então eu acho que esse é o formato que dá certo. Aí depois, quando ele já estiver próximo de sair, aí sim, vai buscar um ambiente externo. Mas é assim que tem que começar, dentro do presídio. Com supervisão, aprende uma profissão e vai sair, não vai sair ocioso. Porque a grande questão da reincidência é a ociosidade. Não tem o que fazer, precisa comer, precisa ir, aí alega, né? Então eu acho que esse é o modelo correto, eu acho que dá certo o jeito. Eita papai!